Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 5 motivos que eu odeio morar em Orlando. Não se enganem porque eu já falei 5 motivos pelos quais eu amo morar nessa cidade, mas eu sempre gosto de falar tanto dos pontos positivos quanto dos pontos negativos porque eu acho que é importante você falar dos dois lados porque eu acho que nenhum lugar é totalmente perfeito, né? Também acho que tudo isso é muito relativo, que não existe lugar ruim, existe só lugar ruim pra você e que você tem que ver mesmo pra você se aquelas coisas ruins são mais pesadas do que as boas, porque todo lugar realmente tem isso. Tem os lados bons, tem os lados ruins, tem as coisas que você aguenta e tem coisas que você nunca aguentaria. Então o que eu vou falar hoje são as minhas experiências, são as minhas opiniões, são as coisas que eu não gosto em Orlando, mas pode ser, por exemplo, que você goste dessas coisas, então aqui seria a cidade perfeita pra você. Então vamos começar? Bom, uma coisa muito ruim de Orlando é que aqui não tem transporte público. Na verdade tem sim, tem os ônibus que ficam passando, mas são poucas linhas e são poucos lugares que eles passam. Os ônibus aqui, gente, demora muito, muito, muito passar mesmo. Já teve várias vezes que eu tive que ir de ônibus pro trabalho e voltar de ônibus pro trabalho. E assim, gente, nessa época eu trabalhava num lugar perto da minha casa, levava, acho que, sei lá, no máximo 10 minutos pra eu poder chegar lá de carro. E de ônibus eu tinha que sair pelo menos duas horas mais cedo. E é por isso que é praticamente obrigatório você ter um meio de transporte, você ter seu carro próprio aqui em Orlando, porque realmente não dá pra você ter ficado dependendo de ônibus, não tem metrô, não tem trem, então realmente complica bastante pra quem precisa andar de ônibus, sabe? Se comparado com outras cidades que tem, assim, muitos ônibus, tem trem, tem metrô, tem muitas possibilidades, e Orlando realmente, assim, só tem os ônibus e que não são tão bons assim. Ah, gente, mas uma coisa importante de falar é que os ônibus aqui podem não ser tantos e não passar com tanta frequência e ainda assim demorar, mas eles são muito confortáveis. Como eu disse pra vocês, eu já andei várias vezes de ônibus, tanto eu quanto o Gabriel aqui, e é péssimo, mas os ônibus são super organizadinhos, são silenciosos, tem cadeiras confortáveis, tem ar-condicionado, tem até Wi-Fi, gente. Então, tipo assim, é muito conforto, mas realmente não dá pra depender disso pra você viver. Isso já leva ao segundo ponto negativo, que são os gastos que você tem com o seu carro. Aqui tudo é muito longe, então você acaba gastando muito com gasolina, com desgaste do carro mesmo, sabe? E eu não sei como é em outras cidades dos Estados Unidos, mas aqui é muito caro pra consertar o carro. Então, assim, é uma coisa que você depende dele porque não tem a opção de ir de ônibus, você tem que ter um carro, então você já vai gastar com o próprio preço do carro, você vai gastar com a gasolina, você vai gastar com o seguro, e inclusive já tem um vídeo aqui no canal falando todos esses gastos que você vai ter com o seu carro aqui em Orlando. Eu sei que tem outras cidades como Nova York que você consegue viver tranquilamente sem ter um carro, então esse seria um gasto a menos e é por isso que eu falo isso como se fosse um ponto negativo de Orlando. Então pra mim eu vou falar que transporte é o meu primeiro ponto negativo sobre Orlando, tanto a questão dos ônibus quanto a questão dos carros. O segundo motivo pra você não querer morar em Orlando é que aqui é uma cidade muito pequena, gente. Pra quem é de cidade grande no Brasil, de São Paulo, do Rio, o Gabriel era do Rio, e ele fala assim que ele não gosta de morar aqui porque aqui é uma cidade muito pequena, sabe? As coisas são muito limitadas. Orlando é uma cidade que fecha tudo às 10 horas da noite e assim, não tem nada pra você fazer de madrugada. Se você for uma pessoa de sair de noite, que gosta de ir em bar, em boate, você vai se decepcionar com Orlando porque aqui as pessoas são muito desanimadas. Aqui nos Estados Unidos eles falam que quem vem pra Flórida, quem mora aqui, são só pessoas velhas. Por quê, gente? Porque aqui nos Estados Unidos tem lugares muito frios, ou seja, quando fica frio lá no norte, por exemplo, as pessoas, os velhinhos, descem aqui pra Flórida e vêm pra cá porque aqui tá sempre quente. Até quando é inverno aqui, é quente se comparado com outros lugares. Então por isso que a Flórida é conhecida por ser um estado, gente, que só tem gente velha. Então um estado que só tem gente velha, as pessoas vão dormir cedo, ninguém fica na rua de madrugada. E aqui até tem uma parte da cidade que é downtown, que é como se fosse o centro da cidade mesmo. Mas lá, gente, é meio perigoso. Eu já ouvi falar de vários casos de pessoas que foram assaltadas lá, pessoas que foram espancadas nas ruas lá, inclusive gente que eu conhecia. Então assim, não é um lugar muito amigável de você ir de noite e de madrugada. Então por isso que eu falo que assim, quem é de cidade grande, quem é da night, quem gosta muito de diversão e de sair, e realmente de ver pessoa, vai se decepcionar um pouco com Orlando. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que como as pessoas só andam de carro aqui, você praticamente não vê ninguém a pé nas ruas. Ninguém mesmo. Então tipo assim, não é uma cidade em que você vai poder andar a pé tranquilamente. Quando a gente veio pros intercâmbios, a gente andava a pé porque a gente não tinha carro, mas era péssimo. Sério, tipo, tudo aqui é muito longe e até os sinais pro pedestre atravessar demoram dois séculos pra abrir. Porque realmente não foi uma cidade projetada pra pedestre. Outra coisa relacionada com isso de Orlando ser uma cidade pequena e não uma cidade grande é que aqui quase não tem prédios, gente. Aqui tem tipo cinco prédios lá em downtown, onde eu falei pra vocês. No resto da cidade inteira é tudo muito plano e eu já tô acostumada por isso porque eu morava em Goiânia, Goiânia era uma cidade menor e também uma cidade plana, sabe? Não tinha morro, não tinha prédio nem nada. Mas o Gabriel, que é do Rio, por exemplo, ele vive falando que isso é uma coisa que incomoda ele porque parece que não tem mais nada, sabe? É tudo plano e lá no Rio tem muitos morros, muitos prédios, muitas coisas assim. Então esse seria o segundo ponto negativo de Orlando, que é Orlando é uma cidade pequena, gente. Você não vai ter muita ação aqui, não. O terceiro ponto negativo que eu vou falar sobre Orlando é um ponto assim meio complicado de se falar porque ele também tá no meu vídeo de coisas positivas sobre morar aqui. Se você vai ver isso como um ponto negativo ou como um ponto positivo vai depender muito assim da sua personalidade e das coisas que você realmente acha. Por quê, gente? Orlando é um lugar cheio de brasileiro, cheio de latino, cheio de imigrante de tudo quanto é lugar. Mas brasileiro, gente, tem muito, 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 muito brasileiro. E novamente, isso pode ser bom se você quer ir pra um lugar onde você vai se sentir em casa onde você vai ter supermercado com coisas que você come no Brasil, onde você vai poder sempre falar português porque você não sabe falar inglês. Ou seja, pode ser um ponto positivo. Mas se você tá vindo aqui pros Estados Unidos pra poder ter, assim, uma imersão total na cultura americana onde você quer praticar o seu inglês, onde você não quer mais ter contato com o brasileiro porque você quer aprender mesmo da cultura americana, Orlando vai ser um lugar péssimo pra você, gente. Ok, tem alguns bairros aqui que brasileiro geralmente não vai, mas todo lugar que você for você vai encontrar brasileiro, gente. É restaurante, é loja, é supermercado, todo lugar tem brasileiro. Até porque Orlando é uma cidade turística, então, tipo assim, sempre vai ter turista brasileiro além de, claro, todas as milhares de pessoas brasileiras que vivem aqui nessa cidade maravilhosa. Então, assim, você quer contato com a cultura americana, não venha para a Flórida. É realmente, assim, impossível você fugir de brasileiro aqui porque todo lugar que você vai, você ouve português, não tem como. Eu, por exemplo, gente, agora que eu saí do meu emprego, que era um emprego só com pessoas americanas hoje em dia, eu não sei nem qual foi a última vez que eu falei inglês. Eu passo praticamente todos os meus dias falando com o Gabriel em português e quando eu saio de casa também eu só ouço português porque, gente, parece que eu tô no Brasil, eu juro pra vocês. Esses dias, inclusive, a gente foi andar numa trilha aqui, andar de bicicleta e tal e a gente tava ouvindo sertanejo lá. Porque lá do lado dessa trilha tinha uma casa que as pessoas estavam fazendo tipo um churrasco e as pessoas eram brasileiras, ou seja, é todo lugar, gente. Não tem como escapar. Então, se você for desses que não quer contato at all com a cultura brasileira não venha para Orlando. E se você for das pessoas que gostam do contato com um brasileiro que não consegue alegar essa cultura maravilhosa venha pra Orlando. O meu quarto motivo pra você não vir aqui pra Orlando é que, sei lá, em um ano você faz tudo que a cidade e que o estado tem pra oferecer. As principais coisas que você pode fazer aqui na Flórida é basicamente ir pra praia ir pra spring, que são tipo uns lagos naturais que são bem legais, mas é mais ou menos igual a praia e visitar a Disney, gente. São basicamente as três coisas que você vai fazer aqui em Orlando e fora isso, assim, gente, não tem entretenimento nessa cidade. A gente tenta, a gente procura. Sério, eu não aguento mais chegar no fim de semana e eu falar pro Gabriel Gabriel, o que a gente vai fazer no fim de semana? Ele fala, não sei, não tem nada pra fazer, a gente já fez tudo. E sim, gente, a gente já fez tudo. A gente já visitou várias cidadezinhas aqui no entorno de Orlando a gente já foi pra Miami, a gente já foi pra praia um milhão de vezes a gente já foi pra spring e a Disney então nem se fala, né? Então o seu entretenimento é meio que limitado porque não tem muito o que fazer aqui não, gente. Mas, novamente, isso vai depender do seu ponto de vista se você for uma pessoa que gosta muito de praia e que pra você ir pra praia no fim de semana é o suficiente de entretenimento pronto, você achou o seu lugar. Agora, eu não consigo me satisfazer com isso eu quero fazer coisa nova todo fim de semana e não tem mais o que fazer nesse lugar, gente. Eu juro pra vocês, a gente já fez de tudo aqui e não tem mais nada, simples assim. Isso porque tem só um ano que eu tô morando aqui imagina se eu ficasse cinco anos aqui, gente. Nossa, eu acho que eu ia enjoar de morar nesse lugar. E agora, o quinto e último motivo pra você não vir pra Orlando é que aqui as pessoas ganham muito pouco. Pelo que eu ouço as pessoas falando em outros lugares lá ganha muito mais. Por exemplo, na construção lá, você chega a ganhar, sei lá, 200 por dia quando você tá começando pelo menos é o que dizem, é o que eu escuto ou então, sei lá, você ganha 18 dólares a hora. E aqui, geralmente, assim, empregos que pagam por hora pagam entre 8 e no máximo, no máximo, no máximo 12 dólares a hora. É esse tipo, assim, o máximo que eu particularmente já vi. Pode ter lugar que pague mais, pode ter lugar que pague menos. Mas, assim, todo mundo fala que aqui na Flórida, aqui em Orlando, você ganha muito pouco. Mas aí também tem aquele negócio de que você ganha pouco, mas as coisas aqui são muito mais baratas do que, sei lá, se você morasse, por exemplo, em Nova York, que você ganharia mais, mas você também gastaria mais tanto com apartamento quanto com comida. Aqui as coisas são muito baratas. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre os meus gastos mensais. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo e também aqui em cima no card. Então, novamente, vai ser uma coisa que vai depender muito de você. Aqui na Flórida é onde você consegue ter muita qualidade de vida. Você consegue ter um apartamento grande por um valor baixo. Você consegue ter mais calma na sua vida, ter mais paz, silêncio, tranquilidade. Mas, por isso, você também recebe menos. Então, mais uma vez, vai depender do seu ponto de vista, das coisas que você quer pra sua vida. E assistam outro vídeo falando os 5 motivos pelos quais eu amo, eu amo morar aqui em Orlando. Então, de modo geral, gente, Orlando não é um lugar ruim. Eu gosto de morar aqui bastante. Tá sendo, assim, um tempo incrível, um ano incrível que a gente tá morando aqui. E aprendendo muito mesmo sobre ser um imigrante em outro país, sabe? Tá num lugar com uma cultura diferente. Gente, minha câmera morreu, acabou a bateria. Então, eu vou ter que terminar meu vídeo no iPhone. Bom que vocês já veem, né, como é que é a imagem do iPhone. Comenta aqui embaixo se esses pontos negativos que eu falei também seriam pontos negativos pra você. Ou se você não acha que eles são nada demais. E não deixem de assistir o outro vídeo sobre os pontos positivos também, tá? Então tá, gente, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.